É com muita satisfação que um espírito se coloca à disposição de servir. Olha, se vocês soubessem o quanto é difícil para um espírito poder chegar nesta condição de servir. Tem gente que acha que é besteira, sabe? Tem gente que acha que é besta, fica servindo os outros. Olha, na concepção espiritual, não é para qualquer um, não. Pois, para você servir, você tem que ter muito respeito no coração, muita compreensão, que muitas vezes, para servir, não é passar a mão na cabeça e concordando com os erros de quem está necessitado, não. E muitas vezes, para servir, não tem que você ficar dolorido pela dor dos outros, não. Você tem que ter compaixão no coração, mas não ficar com dó, como muita gente que se diz humilde, que quer ajudar, e fica aí andando pela rua ajudando esses pobres coitados que vivem nas marquises, e vão ali, e dão um pão, e vão embora com o coração em paz, porque acham que fez caridade. Não, não é isso, não. Então, para você servir, você realmente tem que abdicar da sua vida em prol da vida daquele que está necessitado, e respeitando a condição dele, que muitas vezes o problema que ele está é a cura para a alma dele, e que se o espírito não souber, ele vai, no intuito de ajudar, de ser bonzinho, tirar a oportunidade daquele espírito de se regenerar. Nós entendemos a necessidade de todo mundo, mas entendemos também que tudo que se passa na vida é, de fato, a favor desse espírito na sua jornada de aprendizado e evolução. Não é simplesmente porque está sentindo uma dor, vou pedir a Deus e a dor vai embora. Não. É compreender o porquê que aquela dor surgiu. Quem quer melhorar tem que compreender a origem do problema que tem. Somente assim o espírito está preparado para receber tudo o que precisa e sair curado imediatamente. Então, gente, pode. Você pode ser curado imediatamente de qualquer mal. Aí eu pergunto, você tem a capacidade imediata de compreender o porquê está passando esse problema? Você assimilou tudo o que fez na vida para estar vivendo o que está vivendo? É você capaz de compreender de uma só vez? Aí eu digo, de uma só vez o mal vai embora. Pois o mal é apenas reação das ações erradas que se tomou. Mas sabe quando se fala isso? As pessoas não gostam, não, porque elas estão sofrendo e querem resolver o sofrimento. Mas não quer se autoavaliar para entender que o sofrimento é apenas um modo de avaliar as atitudes que se tomou no passado. Como é que vai melhorar? Diga, como que vai melhorar se não sentir na pele a dor que fez outras pessoas sentirem? Diga aí. Olha, ajuda não falta para ninguém. Mas o que mais falta hoje em dia é a humildade de reconhecer o mal que se vive. O humilde sabe que ainda tem muito a aprender e que o que ele hoje vive é só a reação aos efeitos do que ele fez. Este humilde entende e humildemente ele vai procurando se corrigir, buscando ajuda para ampliar sua visão, sua compreensão e poder melhorar. Mas aquele que não é humilde vem cheio de arrogância dizendo para Deus eu não mereço viver o que eu estou vivendo. Eu mereço não. Oxe, oh Deus, por que eu estou assim? Eu não mereço isso. Oxe, se não merecesse, não estava vivendo. Ou não acredita na perfeição do perfeito Deus. Ou se ilude dizendo que é crente em Deus, mas não a crê em nada. Cada um tem conforme o quê? O que se plantou. Hoje nosso Senhor Jesus Cristo foi tão claro. Você é livre para fazer o que você quiser. Tu é livre para fazer o que quiser. Tu planta o que você quiser plantar. Mas entenda só uma coisinha. Na hora de colher, não adianta reclamar. Plantou, colheu. Plantou, colheu. E se está hoje com problema, está colhendo o quê? A má semente que foi plantada. Olha, ajuda começa aí. Quando se há humildade para poder se enxergar e poder mudar. Auxílio espiritual não falta não. Mas não falta mesmo. Eu disse aqui uns dias atrás que nosso dirigente espiritual me autorizou a falar o que cada um precisa. Com o jeito do baiano. Com o jeito do baiano. Do jeito dele. Se veio em busca, eu não fui na casa de ninguém. Não fui não. Só vou quando sou convidado. Quem vem na casa de nossa mãe Maria vem de livre e espontânea vontade. Se está aqui e vem pedir ajuda do baiano, vai ter. Mas vai ouvir o que precisa ser ouvido. Por quê? Porque precisa sim ter humildade no coração para começar a fazer a correção. Não dá mais tempo não de ficar se iludindo, jogando a culpa no tal do obsessor. Olha, o único obsessor que eu conheço é um espelho diante de nós. Se tem alguma coisa de ruim, converse com o espelho. E xinga ele. Fala, o seu filho é de uma mãe. Você fez isso comigo. Mas do jeito que você fez, também você vai corrigir. E aí você começa a mudar. Isto é responsabilidade. Isto é amadurecimento espiritual. Parar de reclamar. Parar de jogar a culpa sempre nos outros. Enquanto tem o outro, o outro é o culpado. E eu sou sempre o certo. Sou sempre a vítima. Não entendendo que vítima é apenas das ações que se tomou. É só isso. Vítima das tuas ações. Está ruim? Ô, gente. Então, corrija-se. E vai ficar bom. Faça o bem e vai ficar bem. Agora, reclame. Continue a reclamar para ver se alguma coisa vai mudar. Vai nada. Vai piorar. Eu sei que tem gente que não gosta. Olha, se vocês soubessem que dentro de uma casa espiritual, o que você pensa torna-se visível, vocês ainda iam analisar os pensamentos, viu? Porque fica tudo explícito. Tudo que se pensa. Eu não estou preocupado em agradar, não. Eu não. Não quero te ajudar. Não quero te agradar, não. Se está desagradado, gente, tem tanta casa por aí, né? Tanta igreja que diz que o demônio é o culpado das besteiras que você fez. Vai lá se agradar com isso. Vai lá. Vai lá que eles dizem. Ó, o mal que está em você é o demônio. Ah, rapaz, mas fala tanto desse tal demônio que até o demônio cansa deles. Ó, gente. Mas nunca diz que a responsabilidade pela vida é de quem vive. Oxe, se Deus te deu a vida, quem que responde por ela? É você. É você que é o responsável pela vida que se tem. Quer uma vida melhor? Melhore os atos. Quando se convida as pessoas a fazer caridade, ela já diz logo, ih, já vem tirar dinheiro de mim. Vou dar nada, não. Ô, meu Deus do céu. É para você ser útil a uma alma que também necessita tanto quanto você até mais. Aí cria bônus, mérito. Olha, se no mundo material você vai lá nesses bancos pedir dinheiro, eles vão olhar para você e analisar se você tem crédito. Não é assim? Você acha que vão dar dinheiro à rivelia? Ah, eu quero dinheiro, eles vão dando? Não. Vão ver se você é merecedor, se tem crédito. Aí analisa e vê. Ih, ó, é mal pagador, deixa as coisas atrasar. Não posso dar dinheiro para ele, não. Aí diz, ó, infelizmente, dá para emprestar, não. A mesma coisa espiritualmente. Ai, eu quero o senhor melhorar. Vamos ver o crédito desse homem. Aí puxa lá no banco, no banco chamado Deus, vai ver, o bicho está mais redevedor que só. Aí o que é que vai fazer? Não manda embora, não. Chama você e fala assim, ó, vou te ajudar. Vou te ajudar. Dá os espíritos, não fala isso? Vou te ajudar. E vai. Sabe fazer o quê? Criar crédito para você ser merecedor de ter o que quer. Aí convida você a fazer uma caridade. Pronto. Parece que xingou até as décimas gerações. Por que eu vou fazer caridade de coisa nenhuma que estou é precisando? Não entende que tem que ter crédito. Tem que fazer o bem para ter o bem. tem que fazer a caridade para poder caridosamente receber o que precisa. Isso é lei de Deus. Por que que nosso senhor diz, Siva, bem-aventurado, é poder servir. Observe que os espíritos iluminados no conhecimento, o que é que eles fazem? Serve às necessidades dos necessitados. Espírito evoluído, ele já compreendeu que a vida dele torna-se cada vez melhor se ela for dedicada a fazer o bem. Olha aí, observe na história da humanidade. Oxe, não precisa ir longe, não. Leia a Bíblia. O que que nosso senhor falou? Que ele vê esse mundo para quê? Para poder servir às necessidades dos necessitados. Aí tem gente que não quer servir, quer ser servido. Mostrando a pobreza de alma que ainda tem. Olha aqui, está aqui esse humilde servo de nosso senhor, de nossa senhora, se colocando à disposição de quê? Servir a você. É mesmo, servir mesmo de ajudar cada um a se livrar dos males que eles mesmos atraíram. Vocês mesmos atraíram. Aí o espírito fala, eu vou te ajudar e vai te servir. Servir como uma referência, como uma luz, como uma compreensão. Servir como um escudo contra toda essa negatividade que vem. Estamos aqui para te servir. E você? O que faz para servir os outros? Faz alguma coisa? Ou só espera ser servido? Se esperar ser servido, vai ter. Vai ter sim. Porque Deus é caridade e amor. Vai te servir. Mas vai ficar você sempre dependente de alguém que possa fazer por você o que deveria você fazer. Eu sou o baiano. Zé do Coco. do jeito que sou, estou aqui para ajudar. Quem quiser, se coloque à disposição que eu estou. À disposição de ajudar. Salve nosso senhor do Bonfim. eu seleção Obrigado.